Jell-O Beats, holla at me! Pra você ligado na Globo, estamos em São Januário no Rio. O árbitro está esperando dar o horário, quase tudo pronto pra começar o jogo. E a gente vai acompanhar o time do Vasco da Gama contra Chapecoense. Vamos então ver como os dois times estão em campo. Anderson, Breno, Mattson, Ramon, Jean, Bruno, Wagner, Nene, Matheus Vital. E a bola está em jogo pra você ligado na Globo. Vale a pena conferir. Vai ser um jogão. E vem com perigo. Pode chegar cruzando. Bola pra área. Agora apertou e tocou a bola pra fora. Meteu boa bola. Cabeçada perigosa! Mais uma chegada pelo alto. Resolveu usar mais, né? O seu poder aéreo à sua altura. Sensacional o goleiro! Que defesa! Boa movimentação. Foi uma bela oportunidade, hein? Esse é o jogo que eles querem, né? Pega, pega, pega! Pega, pega! Saiu! Vai ganhar o arremesso lateral. E aí na base do lançamento. Foi falta! Botou na frente e caiu! Ele pega a bola e na sequência atinge o... Isso aí não é futebol de mesa, né? Não é o botão. Aquele que dá direito dos jogadores depois de tocar na bola atingir o adversário de forma atabalhoada. No caso, esse aí é falta também. Você viu, Casagante? Também acho que é bom juiz de futebol de botão também. No futebol de mesa, você bater primeiro na bola não é falta. Primeiro no botão, falta. Tá certo. É um árbitro completo. Estátil, né? Não é? Partiu! Vai direto pro gol! Bola foi boa. Douglas Groli bate pra frente. Bateu a bola pro campo de ataque. Pintou bolinha na tela. Daqui a pouco tem mais gol pra você conferir. Matheus Vital. Vai chegar a bola limpa. Mais uma vez ele encara a marcação. Tentou o passe. Conseguiu a jogada. Papodi. Boa bola. Matheus Vital. Faz o lançamento. O Gingo cruzou. Levou por dentro. Bateu no gol. Espalma o goleiro. Que pancada. Chute forte. Agora uma espetacular defesa do goleiro. Há de ter reflexo. Defesaça. Nenê. 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 E vai começar outra vez na defesa. O goleiro tem pressa. Sai na velocidade. Cruzamento pra área. Ele não tocou de cabeça. A bola tocou na cabeça dele. Márcio. 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 Aí é que é o perigo Cruzamento veio pelo chão Jogou pra frente Pô, ele deu frame É uma engrossada monstro Aquela famosa canelada, né? A ideia dele, não tem a dúvida Era com o pé direito mandar a bola lá pra frente Ela pegou na canela Fortes emoções, né? Deu sorte, muito mais do que juiz E agora termina o primeiro tempo Zero a zero É impressão minha ou começou meio travado o jogo, Casagrande? Não, tá travado Tá difícil de algum time, um dos dois times Achar um espaço pra sair no ataque ali Pra criar alguma jogada Tá travado mesmo, os times estão achando dificuldade De achar um espaço E a bola tá em jogo neste segundo tempo A abertura é boa Olha a chance do gol Dominou e bateu Pra fora Você viu como ele teve a intenção Correta, mas bateu mal na bola Perdeu o gol 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 Eu não sei, ô Casagrande, se vai resolver a parada, mas que vai botar um fogo nesse jogo aí, vai, que é o jeitão dele, né? Ah, é o jogador brigador, né? Chuta, sobrou, ele vai chutar no gol. O jogador vai pôr fogo no jogo. Olha que jogada, hein? Arthur, Reinaldo, Nenê. Volteu pra fazer o corte. Matheus Vital. O Jingo cruzou. O Bandeira não tinha impedimento não, né, Gacinho? Ele tava em posição de impedimento, mas na verdade a origem é aí, ó. Pikachu prendeu, brigou, disputou. Canteiros. Fez bem a jogada. Demorou pra fazer a jogada e acabou indo pro lado que tava mais congestionado. Fez bem a jogada. Essa é sempre uma solução, jogar pelo alto. Boa movimentação. E ganhou um arremesso lateral. Posso brincar de treinador um pouquinho só? Só um pouquinho. De treinador? É. Ninguém encostou, o time não criou nada. Colocar outro jogador. Se o time não encostar lá na frente, se o time não criar, vai ser a mesma coisa. Já pode assumir a direção técnica, né? Bola foi boa. Jogou pelo chão. Bola venenosa! Passa perto do gol, perto da trave direita. Reinaldo. Bola esticada. Bola esticada. João Pedro bate pra frente. Tocou lá do lado direito. Ô, Caio, por que que tão errando tanto passe? É dia de azar só? É, não, é dia ruim. Wellington. Segura um pouco, vai organizar a jogada. Segura! Chegou rasgando, chegou tirando. Vai levando o time pro campo de ataque. Tenta mais uma vez, uma bola esticada. Mattsson. A marcação não é individual em cima dele, mas espaço pouco sobra. Falta marcada. E rola amarelo pra ele. Cartão amarelo clássico, né? Que o árbitro não precisa nem pensar em nenhum jogador tem coragem de reclamar, né? Lance muito claro de advertência. Recebe. O corte foi feito. Faz ligação direta lá com o campo de ataque. Faz abertura. Rola a bola no meio. Cruzamento pra área. E nesse momento, o árbitro apita. Fim de jogo. E os otimistas estão dizendo que não fez nenhum, mas também não levou nenhum. Você prefere assim, né, cara? Já que não faz nenhum.